É ao vivo! E saio ao vivo aqui no TM Home Studios Ei menina, chega bem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vai lá menina, só um sapatinho Ei legal, chega bem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vai lá menina Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Isso, bora menina É pra tocar no coração Ei menina, chega bem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vai lá menina, só um sapatinho Ei legal, chega bem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vai lá menina Vai lá menina Deixe, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Deixe, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir É pra tomar gachaça, dançando o forró É um ensaio ao vivo para o show E quando a gente tem amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer te amar Quando a gente tem amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê com alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê com alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim E tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Esse é o TBT gravando ao vivo aqui em casa Juntamente com o Rilhinha das Teclas